Olá, sejam todos bem-vindos, oitavo ano, a nossa aula número 13 de informática. Hoje, nós vamos iniciar, certo, fazendo a continuação do conteúdo referente à página 70, certo? Onde trabalhamos com formatos de conteúdo, né? Nós temos um formato de conteúdo que é o 1.0, versão 1.0 e a versão 2.0. A versão 1.0, ela não tem muita interatividade com o nosso cliente, né? Proviamente dito, porque ela é uma coisa muito estática. Estática é uma coisa mais parada, né? Então, já o 2.0, o usuário, o cliente, ele já consegue interagir com cliques, com alguma animação que aparece ali para o cliente e tudo. Isso na versão 2.0. Então, o formato, né, existe também... Eu vou desligar a minha câmera, por enquanto. Ativar aqui a minha ferramenta de seleção. Pronto. No formato aqui, os conteúdos 2.0, né? É importante a gente ressaltar o seguinte, que existem alguns processos, né? Que eles são importantes para acompanhar uma campanha. Que no caso seria o quê? A entrega. Que no caso é quando você envia a empresa, ou então você faz uma campanha publicitária, você envia o e-mail, né? Como é que ele é entregue ao contato, né? O segundo processo é como é que vai se dar essa abertura, né? Que no caso é quando o cliente, ele se vê interessado, né? A abrir, a ver e abrir o conteúdo, né? E o terceiro é o clique, né? O terceiro processo. Que é aonde... Quando é a parte mais importante. Que é aonde... É o momento que esse cliente vai ser direcionado para onde? Para a empresa, né? Para o site da empresa. Sobre aquele determinado assunto que ele estava procurando. No conteúdo, né? Que foi enviado para ele por e-mail. Vai ter... É... Vários assuntos, né? Que vai ter vários anúncios. Então... No caso... É... O interessante do... Tipo de... Conteúdo 2.0. Os formatos, né? 2.0 é porque... Ele vai ser direcionado para uma área específica da loja virtual daquela empresa. Depois que ele clica. Ok? E essas... Essas informações são importantíssimas para quem está fazendo a campanha. Ok? Esse formato aqui. Ele traz resultados mais rápidos. Deixa eu só... E para a minha seleção aqui. Pronto. Aí, na página 71, nós temos a caixa de entrada. O que é essa caixa de entrada? Todo e-mail, ele tem uma caixa de entrada. Certo? O chamado caixa de entrada. Que é aonde... São as nossas mensagens. Certo? Certo? No caso... Aqui ele está mostrando para a gente uma imagem. Deixa eu só ativar aqui a minha ferramenta. Certo? Está mostrando aqui. Está mostrando aqui a imagem, né? De uma caixa de entrada. Eu também vou mostrar aqui. Certo? Deixa eu só unir para essa seleção aqui. Pronto. Vou mostrar aqui. Aqui, ó. É uma caixa de e-mail, né? Deixa eu só fechar. Pronto. A caixa de e-mail, né? Aqui é a minha caixa de entrada. Que é aonde ficam os e-mails principais. Ok? Então... Nós temos o que aqui? Temos duas coisas importantíssimas que são... Essa daqui. Esse daqui, né? É aonde fica a referência da empresa. O nome da empresa. E aqui ao lado é o assunto que essa empresa está enviando para a gente. Então, o anúncio, né? Como vocês podem visualizar aqui, ó. No livro de vocês. Aqui, certo? Sempre vai ser a identificação da empresa. E aqui o assunto. Esse assunto é interessante que ele seja... Seja bem chamativo. Palavras chaves que possam ser chamativas o suficiente para que esse cliente abra o e-mail sobre o seu anúncio. Ok? Então, nós temos que ter cuidado, né? Porque se o nosso e-mail tiver algumas características, eles podem ser enviados para a caixa de spam, certo? Que o spam, ele é um filtro, né? Ele é um filtro onde ele vai bloquear certos tipos de e-mail que tem algumas palavras e... Palavras e e-mails que não foram enviados sem permissão, ok? Então, ele é direcionado para a caixa de spam. Porque tem alguns e-mails que eles vêm acompanhados de livros, né? Então, esse anti-spam, ele vai ajudar a fazer essa seleção. E aqui, nós temos o quê? Nós temos algumas características que o livro sugere para a gente, né? Não utilizarmos durante o envio de um e-mail. Então, propaganda, né? Sobre seus produtos, certo? Por quê? Porque, senão, ele vai ser direcionado para a caixa de spam. Então, palavras, ó... Totalmente grátis, comprei agora. Então, tudo isso vai ficar sendo direcionado para a caixa de... Ó, utilizar totalmente maiúsculas, né? As palavras. Não use espaçamentos entre palavras, ó. Então, essas dicas é para que o e-mail, Ele não seja direcionado para a caixa de spam, certo? Na caixa de spam... Deixa eu mostrar aqui... Mostrado o e-mail aqui... Pronto, aqui... Eu estou com o e-mail aberto, ok? Meu e-mail... E aqui... Eu fui na opção spam, aqui ao lado, certo? Aqui eu tenho uma coluna, onde eu tenho... É a opção spam. E aí, aqui são todos os e-mails, né? Que foram bloqueados, ó. Eles não ficaram na minha caixa principal de e-mail. Eles foram direcionados para essa caixa aqui, do spam. Que é só sobre oferta... É... Vários tipos de ofertas, né? Anúncios. Então, olha aqui. Pode prestar atenção que nós temos aqui, ó. Vários tipos de anúncios. Certo? Então, o spam, ele é muito importante. Porque senão, ele ia encher a nossa caixa principal. É... Se não tivesse ele, a nossa caixa principal de e-mail, ia ficar cheio de propagandas, de... É... Coisas que não teriam necessidade de estar aparecendo ali a todo momento. Né? Então, esse filtro, ele faz essa seleção, né? E deixa tudo em um outro local. Ok, turma? Deixa esses e-mails, né? Às vezes, um pouco indesejados, em outro local. Tá bom? Então, vocês têm uma atividade no TV. Essa atividade vai estar disponível também na agenda. Então, fico por aqui. Uma ótima semana. Uma boa atividade. E até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.